Valorizar a arte que é a luz desse mundo. Essas foram as palavras de encerramento da nossa chamada anterior e que sintetizam bem o espírito do nosso canal. Pois hoje nos chegam abrações e muito som. Pra você também, meu caro Hamilton. Oi pessoal, Hamilton de Holanda falando. E eu recomendo pra vocês o canal Ad Lipton, que é do Marcelo Amazonas. Muita dica boa sobre música, sobre o estudo da música, harmonia, vários aspectos da música. Vale a pena acompanhar, tá bom? Abração pra todos vocês aí, muito som.